Adivinhem quem é este personagem do nosso folclore? Ele gosta de dançar, sai sempre bem arrumado. Dizem que ele canta assim pra... conquistar as mulheres. Mas também dizem que ele adora ficar dentro do rio. Ué, mas então ele é um homem ou um peixe? Acho que são os dois. Hum, pode. Ih, já virou peixe. É, já foi. E aí, hein? Já sabe quem é? É o Boto! O Boto é folclore 100% brasileiro. Tchau, tchau.